Música Olá rapaziada, esse é o DoSolTV começando aqui falando sobre a programação do Festival DoSol 2015 Festival DoSol que tem patrocínio da Petrobras e da Cabo através da lei Câmara Cascudo e do governo do RN No programa de hoje a gente vai ver, ó, Moloco Drive, banda local aqui do RN, uma das novidades da programação desse ano Primeiro ano tocando no Festival DoSol O Leto, que é um cara de Natal e mora no Rio de Janeiro, também estreando na programação do Festival DoSol desse ano O Moloco Drive e o Leto tocam dia 7 de novembro E o Juvenil Silva, que é um cara de Pernambuco, um cara aclamado por lá, faz parte de uma rapaziada que produz coisas novas, assim Dessa nova geração da música pernambucana, o Juvenil também toca dia 7 de novembro São três artistas aí em ação no sábado do Festival Pra você ficar ligado em venda antecipada de ingresso, em artistas que vão tocar horários e tudo mais É só visitar e dar uma passeada no festivaldosol.com.br, nosso site oficial Então confira aí, Moloco Drive, Leto e Juvenil Silva, esse Drops do Sol TV Leto e Juvenil Silva Venha o Braminho Escobar Com uma cruz de areia, com um trabalho domínio Com uma cruz de areia, com um granulado E abandono meus alírios em um escravo Procuro romances em falsificado Enxerga um anjo fervor do rato Contado o mundo é um fardo Enxerga um reivindicado Enxerga um anjo fervor do rato Enxerga um anjo fervor do rato Avidus pérdidos Podemos ir Avidus pérdidos Podemos ir Avidus pérdidos Podemos ir Avidus pérdidos Avidus pérdidos Avidus pérdidos Podemos ir Avidus pérdidos Podemos ir Se inscreva no canal 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 Não mais eu vou calar Quando uma frase é o melhor remédio Quando um abraço é o melhor que sexo Se inscreva no canal Eu quero acreditar Que o tempo passa, que o tempo passa e eu continuo aqui Sendo mesmo que o tempo passa, que o tempo passa e eu continuo Não mais eu vou gritar Não mais eu vou calar quando uma frase é o melhor que sexo, quando um abraço é o melhor que sexo Mas não é assim, não é as estações onde muda as reações, as reações, não é as estações onde muda as reações como aviões Cansados de voar Eu quero acreditar Eu quero acreditar Que o tempo passa e eu continuo aqui Sendo mesmo alguém Que o tempo passa e eu continuo aqui Quando eu me afastar Relaxe Relaxe seu olhar perdido E talvez mais tarde Se me der vontade eu ligo Paro, mas eu não desisto Carro meu quarto azul Eu lembro, não me lembro qual dos personagens fui Dos camados e calçadas Que durmi com as pessoas Eu guardo a história mais fina É lutante ainda Só não quero mais Nas coxas, não Eu prefiro outra coisa Não espero que esperem Baby, você pode ir Baby, você pode ir Seu mil Volta logo enquanto é tempo Vamos nos fingir de novo Vem do choro na tua frente Se eu te ver Oh, mundo É, mas eu não Assumo Conto, mas faço e resumo Exulto sem dar vista, baby, eu sou tão egoísta Eu sou tão erro, pode me abastar, não reze não Tenha pele pra maturar, deixa-se levar na chuva Baby, você pode Ei, baby, você pode ir sem mim Baby Jogando mais nas puxas não, eu prefiro outra coisa então Não espero que me esperem Baby, você pode Ei, baby, você pode ir sem mim É isso, ficamos com mais um Drops do Sol TV por aqui A gente volta a qualquer momento na programação Em nome da Petrobras, da Cabo TV Patrocinadores do Festival do Sol 2015 Através da Lei Câmara Cascudo do Governo do RN Valeu, a gente se encontra, tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí